Moradores de cidades de Mato Grosso do Sul têm recebido visitas cada vez mais inesperadas. Não é raro quando animais silvestres acabam invadindo o centro urbano das cidades e isso também ocorre em Três Lagoas. E aí o papel da Polícia Militar Ambiental ganha destaque no resgate desses animais e na preservação da saúde deles. Para se ter uma ideia de como situações como essas são comuns por aqui, eu trouxe alguns dados. Em janeiro foram capturados 302 animais silvestres no ambiente urbano em Mato Grosso do Sul. Em todo o ano passado foram mais de 2.200 resgates, uma média de 6 animais por dia. O número é 28% maior que o registrado em 2019. Bom, e sobre esse assunto, eu bati um papo com o comandante da PMA de Três Lagoas, o Gabriel Rocha. Vamos acompanhar um trecho. Comandante, é comum encontrarmos animais silvestres nas residências aqui em Três Lagoas? É bem comum. A gente costuma atender uma média de uma ocorrência por dia, né? E o principal é em residências. Inclusive ontem a gente fez a captura de uma cobra, capitão do campo, né? Não é venenosa. A gente foi até o Mais Parque, fez a captura dela e soltou no habitat natural dela. Aliás, foi no bairro Mais Parque. Qual que é a região que mais isso acontece aqui em Três Lagoas? Normalmente nos bairros mais periféricos, né? Próximos da área rural, área de mata. É onde a gente mais captura. E por que isso tem ocorrido, né? Esses animais saindo da área rural e invadindo o centro urbano? A gente acredita que esses animais eles venham através de comida, né? Eles têm o sentido aguçado, então com certeza uma cidade igual a Três Lagoas deve ser uma mistura de diversos odores e aí isso atrai os animais. Comandante, o senhor citou esse caso da cobra, né? O mais recente. Mas há também resgate de outros tipos de animais? O mais comum são cobras, gambás, aves em geral. Eventualmente, alguns animais maiores, como o tamanduabandeira e até ema. Já passou aqui pela gente. E como que é o tipo de ocorrência? O morador geralmente liga assustado, com medo. A situação em si deixa ele um pouco temeroso. Como que é? Quando são aves pequenas, né? É mais fácil, né? Muitas vezes a pessoa até faz a captura e leva pra gente lá no nosso quartel. Mas a gente orienta, por exemplo, cobra, né? Quem não tem um conhecimento e mesmo que tenha, assim, se ela é peçonhenta ou não, fazer o contato com a gente que a gente vai deslocar até o local, uma equipe técnica, né? Vai fazer a captura com os equipamentos adequados e depois a gente vai fazer a soltura dela afastada da cidade, no ambiente mais seguro pro animal. Comandante, como que tem sido essas ocorrências? São animais que invadem as casas? Simplesmente a gente se depara com eles no quintal de casa ou às vezes eles até se escondem em alguns ambientes um pouco menos comuns? Por exemplo, cobras, né? Às vezes no quintal da residência, às vezes algum resto de material de construção, algum lixo ali que esteja acumulado, né? Aí o animal pode se esconder ali, né? Assim como lagartos, né? De vez em quando a gente atende até de tiú aqui também. Então, normalmente também nos quintais as residências, na varanda, né? A casa aqui, às vezes, não tem o portão fechado, então o animal consegue adentrar a residência. Mas dentro da casa não é tão comum, é mais no quintal e varanda. Certo. Comandante, no ano passado, com relação às queimadas, né, aqui no nosso estado, até mesmo em Mato Grosso, foi um assunto muito discutido, em que muitos animais infelizmente morreram e outros fugiram, né? Tentando escapar desse fogo. Já estamos no final de fevereiro. Passou aí mais ou menos quatro meses. O senhor acha que ainda tem reflexos aqui em Três Lagoas, em todo o Mato Grosso do Sul, daquelas queimadas no final do ano passado? Eu acredito que não. Agora em fevereiro já choveu bastante, né? Eu acredito que a influência é pequena. Mas, no final da seca e início do período chuvoso, a gente teve bastante captura de animais. O mês que mais teve, em 2020, foi em outubro. Então, em decorrência, possivelmente, dessas queimadas, né, os animais fugiram aqui para a cidade, também em busca de água e alimentos. Se o morador, porventura, se deparar com um tipo de animal silvestre no quintal de casa, ou até mesmo com uma ave ferida ali em casa, o que ele deve fazer? É, se for um animal que não oferece risco, né, a pessoa pode até realizar a captura dele e levar para a gente lá no nosso quartel, né? Mas, de maneira geral, animais peçonhentos, né, e alguns mamíferos maiores, como raposa, cachorro do mato, tamanduá bandeira. É interessante que faça contato com o ambiental, né, o telefone é 67 39 29 13 60. Uma equipe da PMA vai lá e vai fazer a captura desse animal de forma segura. Tem também outras entidades que possam colaborar também com a PMA e o morador pode acionar? Eventualmente, né, como a nossa equipe não é tão grande, a gente está fazendo uma fiscalização em Brasilândia, ou em Água Claro, ou até mesmo em Silvíria. A Secretaria de Meio Ambiente, ela costuma dar esse apoio para a gente e até mesmo o Corpo de Bombeiros. Normalmente, questão de animais domésticos, né, o contato é com a Prefeitura. Animais Silvestres é com a PMA. E, além disso, né, a Secretaria de Meio Ambiente faz um trabalho muito bacana ali na Lagoa Maior, onde a gente encontra vários animais aqui, né, inclusive silvestres, né, jacarés, capivaras. Então, é um trabalho realmente em equipe. Bom, então tá aí. Mais uma informação é que foram 361 resgates a animais silvestres feitos aqui em Três Lagos pela Polícia Militar Ambiental no ano passado. E a PMA reforça que, nessas situações, é importante o morador manter a calma e não se aproximar do animal. O trabalho de resgate deve ser feito pelos profissionais com esse tipo de treinamento. E antes de encerrar, aproveito para reforçar o contato da PMA aqui da nossa cidade, que é o 3929 1360. Agora, eu volto com você aos estúdios.